E aí, cara? E aí, mano? Você tá pronto pra pedirmos doce? Claro, só deixa eu pegar minha fantasia. Cara, você tá fantasiado de Among Us? Na verdade, é impostor. Agora vamos pedir doces? Ok. Mano, já pedimos doces em muitas casas e até agora não ganhamos nenhuma. Eu quero comer doces. Dan, Dan, olha lá, tem uma casa lá que tem uma janela com muitos doces. Por que ninguém tá atendendo a campanha? Vamos ter que entrar. Pera, a gente se separou com o mundo. É impressão minha ou esses olhos estão me apercebrando? Ah, alguém me ajude! Esse foi o grito do Dan? Não! Isso não é real! Não é real! Não é real!